Há um tempinho atrás na internet surgiu um vestido que deixou a galera em dúvida. Algumas pessoas enxergavam branco e dourado e outras pessoas enxergavam azul e preto. Eu vim aqui no calçadão porque recentemente saiu na internet mais uma foto desse estilo. Um tênis que as pessoas, cada um enxerga de uma forma. Vamos descobrir como que os rio pretenses enxergam essas duas fotos. Bom, então eu vou começar perguntando aqui para o Ícaro. Ícaro, qual que é a cor que você enxerga aqui nesse vestido? Então, branco, eu vejo branco, de uma cor meio ouro, né? Branco tem ouro. E nesse tênis aqui? Uma cor cinza com azulzinho, né? Verde, um verde bebê no caso. Cinza? Eu estou enxergando rosa e branco aqui. Onde você está vendo verde é branco para mim. O que você acha que isso acontece, hein? Não sei te explicar. Você acha que um de nós é daltônico? Será? E qual será a cor que a Maria Júlia enxerga nesse vestido? Branco e dourado. Branco e dourado? E nesse sapato aqui? Rosa e branco. Rosa e branco? Sim. Você não enxerga meio esverdeado? Não, eu acho que é por conta do flash que está ligado e deixa essa impressão. Ah, pode ser. Lorena, qual que é a cor desse vestido para você? Branco e dourado. E do tênis? Rosa e branco. Por que você acha que algumas pessoas enxergam cor diferente? Ai, não sei. Será que elas são daltônicas? Ah, acho que não. Porque aqui, por exemplo, eu estou enxergando rosa e verde. É, pode ser usar o flash. Não evita o flash. Foto mal tirada? Ah, acho que não. Depende da posição também. Caio, tem duas imagens na internet que estão bombando porque cada um enxerga de uma cor diferente. Esse vestido, por exemplo, você enxerga que cor? Azul e preto. Azul e preto? E esse tênis? Cinza e verde. Cinza e verde é o enxerga branco e rosa. Por que será que isso acontece, Caio? Houve um relato, mas acho que mais um estudo. Que é determinando qual parte do seu cérebro funciona, se é a esquerda ou a direita. É isso ou tem algum valor? E aí, dependendo disso, então a pessoa enxerga diferente. Não é que a gente é daltônico, não, né? Sim, eu acho que falaram que eu estudo qual parte do cérebro que predomina mais. Mais, esquerda ou direita. Ah, vamos descobrir se é isso. Ashley, você já viu esse vestido aqui na internet antes? Já. Que cor que você enxerga nele? Dourado e branco. Dourado e branco. E nesse tênis? Cinza e verde. Cinza e verde? Sim. Eu tô enxergando rosa e branco. Por que você acha que isso acontece, Ashley? Não faço a mínima ideia. Também não. Então, Mayara, qual que é a cor desse vestido pra você? Azul e branco. E do tênis? Rosa e branco. Rosa e branco? Por que você acha que sua amiga enxergou cinza? Não sei. Também não.